Eu tenho medo de te amar Não te condeno porque me amas Embora saiba da sua dor A mesma dor que sofre por mim Eu já sofri por outro amor Já fui feliz, tive um amor Sempre guardei este segredo Hoje, porém, a ti eu revelo Penso em te amar, mas tenho medo Não te condeno porque me amas Embora saiba da sua dor A mesma dor que sofre por mim Eu já sofri por outro amor